Tá lá e o joguinho pegando solto, ele vai lá e solta uma bimba rumo ao infinito. Oi, 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 digo eu, olha o que o anésio do goleiro fez, não é possível. Ele chutou pra onde o nariz apontou, a bola veio numa parábola e o goleirão com a mão santa colocou pra dentro. É um dos piores goleiros de todos os tempos, veja você ali, vai ser convocado pra seleção. A bola tava fora, meu filho, mão de alface do fronho. Subseguindo ali a bola pecaminosa enfiada, o goleirão sai ali e se enroscou. Vai dar fronho isso aí, olha lá. Ih, ele pintou, volta goleirão, ele vai cruzar ali na zona do agrião. Ah, não, 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 mil vezes foi que não. Médico, meu povo, olha o colírio da capricho. É bonito que só, mas joga um bolão, veja você ali, olha. Ele ali, olha, deixou todo mundo embasbacado, o tiozinho levou um mocó selvagem, ele cruza. E essa é a verdadeira trirosca maldita, gol contra. Não é possível o cara ser tão pafunso e ser borreico a esse nível, olha lá. Repimbou ainda nele ali, ó. A bola veio com a trirosca maldita e chuá, chuó, gol. O gol contra mais incrível de todos os tempos, só pode. Oi, meu nome é Macaulical, quem o meu é cabelinho de pinico e nós vamos fazer um truque muito louco pra vocês. Dá um bizoca. Eita! Esse vídeo é fake, pode ficar tranquilo, meu menininho. Ele ali, olha, dá a puxeta, não cai nada, olha lá. Veja que o armário vem do nada, né, não tem tanta força assim. No link do vídeo original, você pode conferir, esse vídeo foi feito pra promover uma companhia de teatro. Uma coisa ali da Alemanha. Passou em todos os canais famosos do YouTube. O Ray William, todos os outros sites e blogs famosos desvendando. É falso, é fake, não se preocupem. O Macaulical que está vivo. O único problema é se a moda pegar pra divulgar coisa de teatro e televisão, se o Silvio Santos quiser tacar um armário na cabeça da Maísa pra divulgar o carrossel. Aí vai ser bizarrésimo. Aproveite e poste nos comentários quais movimentos que vocês acham ali falsos e fakes neste vídeo. Embaixo do vídeo vai ter o link com o vídeo original. E lá você vai poder ver todas as explanações sobre a situação desse grupo teatral da Alemanha que promoveu esse vídeo, que fez muito sucesso around the fucking globe, baby. Porrada ao vivo na TV russa. Tá lá e o programa é ao vivo. Veja você ali, o Rick Bonadinho, falando. O Milton Neves aqui do meu lado e esse outro do cabelinho aqui são dois tanga frouxa. Não dá. E o Milton Neves fica ali atônito. Sou melhor que vocês dois juntos. Milton Neves levanta e fala. Fala de novo isso que você falou aí, ó. Por a fronha. Senta aí que você tá me tirando do sério. Eu vou contar um segredo seu, hein. Eu tô cano-hook que é medir a situação. Ele fala. Ele tem piroquinha. Acraume-se, tá ao vivo. Olha lá. Falou que o Milton Neves tem piroquinho. O bicho ficou o inferno. Partiu pra cima na TV ao vivo, menininho. Tava tudo na espera do diálogo. Mas ele não aguentou. Olha lá. Na hora que falou, pé de ouvido nele ali, ó. Veja você no tri-reflay slow. Ele tem piroquinha. Milton Neves com gripe suína partiu pro fight mesmo. Não teve lero-lero, menino. Tá lá e a torcida incentiva o menino Joey. Que isso, jovem. Ele foi expurgado ali, dando uma jampiada lunática. Ele ali fica se reforcendo, desafiou as leis de Newton, a ação e a reação. Veja você ali, bonitamente ele veio, tomou um Red Bull na cavidade anal e jampiou. Pode isso, Arnaldo. Numa das coisas mais bizarrolentas das bikes. Sube seguindo. Temos ali na China, nas ru... Que, 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 como? Ele tá ali. Já acabou sua apresentação, filho. Pode descansar. Você não tá mais no circo. Olha ele ali, fugido do circo de Solé. Com uma roda apenas. Dando um show de equilíbrio. O menino da tribo Kuxaixang ali, com o tonel enfiado ali. Ele desafia todas as leis. Veja ali, o equilíbrio do nada. Ele vai indo. Vem comigo, vem contigo. Pedalando na cidade de Beijing. Dando show. Tá lá o carequinha ali, cheio de técnica de MMA. Falou, pode segurar mais alto essa maçã aqui, que eu desenvolvi uma técnica, junto com o Van Damme. De um duplo carpado twist, chute pirocóptro. Chega o gordasso e fala, é o que manda nessa bagaça aqui. Aí ele, calma aí que eu vou demonstrar. Que pastelão bizarrésimo, meu povo. Veja no replay o que aconteceu. O careca deu um two hits, matou o de azul e o véio caiu na cerca ali. O gordaça deu uma semi-joelhada toda estranhosa. Aí veio o Chewbacca ali, apareceu a tia na frente. O Chewbacca gruniu bizarramente. Aí o avulsão ali, enfia a manga na cerca, totalmente sem noção. Aí levanta ali o carequinha. Foi mal, amizade. Eu calculei errado ali. Foi mal, foi mal. Somos amigos. Tá lá e o menino Benedito disse que vai pular o morrinho da Barroca Pafunça. De bike. Lá vem ele. Bonitamente. MÉTICO! Ele veio com tudo. Viu o mundo de cabeça pra baixo. É um pássaro. É um avião. Isso não existe, Quevedo. Foi que é um belêvo, bom menino Benedito. Você fez a história, menininho. Belugação astral. Tá lá na Ilha dos Mortos. Ele enxerga ali a sombra do eu lírico. E... Saca, 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 saca. Ele tá alucinado. Vem ali no estilo Bruce Lee. Espancou a Vagaranha com tudo. Deu um chute na lolota do outro. Sai daí, mendigo safado. O outro ali ficou no franho. O pé dele é piônico, meu povo. O vagabundo tá ali, ó. Já toma ali uma bimba. Pula, chumba e bimba. Olha que a tomba nesse safado aí também. Não bobeia não, menininho. É o cruzamento do Chuck Norris com o Bruce Lee. Tá tunado, Gladimoldinho. Olha lá. Tomou sete ou oito Red Bulls. Não é cavidade anal esse aí. Pode gritar, velho. É uma choque vagaranha do Requenguela. Dos quinto dos infernos. Dessa ilha maldita, se é de zumbi. Dos menininhos que fazem o gaúga blue boy em Oklahoma City. Toma de costas, seu zumbi maldito. Pimba ali, pimba. É de esquerda e direita, menininho. Ah, pode vir, malditinho, vem. Seca pimentera, alho sal grosso, menino. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Laga, larga seu amigo e no escuro um perigo. Filho de Maria mais eu. Vai para os quinto. Tá lá e a bola tá rolando solta. É, que isso, jovem. Deu uma bimbinha ali, ó. O que ele tem o pé com o urano enriquecido? Não é possível. Foi o chute atômico. Ele veio ali e cata sobra. O outro saiu rodopiando que nem uma gazela. Erros bizonhos no FIFA e no Prime Evolution 2012. Ó lá, é moda agora. O jogador sofre uma lesãozinha mínima e fica ali impossibilitar de seguir o jogo. Veja você. Ele tenta chamar ajuda ali, ó. Olha o que aconteceu. A gravidade que é bom nessa engine nada, né? Deu a rotundra maldita. Aí ficou que nem um pilatos de stick para cima. E ele ali todo morimbum do saci. Me ajuda pro cara de pijama. Ele deu área. Bete pro gol. Sai correndo na comemoração. Tem um ataque fulminante e cai. E a galera ali fica comemorando. Olha lá. Morreu. Olha lá. Gold. Amarelinho tenta dar uma batida na lolota. Ele cai com tudo. Ele morreu. Ele morreu. Viva. Que isso. E esses dois aí se enroscando, engalfinhando. Ele dá um pula pirata com a cabeça no outro. Que cai descosta no chão. As inscrições pro circo de solé estão abertas no FIFA 12. Olha lá que beleza. Essa é a engine aí do Impact, baby. E esse então, com a bola de chumbo. Veja você ali. Ele veio. Putz. Deu um trelinguiça na perna dele. Ainda tomou uma bimba na cabeça. Sem contar a Joanete satânica que vai ficar ali no dedo dele. Bimba chutou. Enroscou a perna. Veio o outro ali. E ajudou a aumentar a calvície dele. Brau na cabeça dele. E chutou a bola. Que isso. Vai ganhar o Oscar esse aí, jovem. Acondicionado. Ele rodopiou e caiu. Um golpe novo de capoeira. Esse ali. Deu uma bimba no cara do time. Quis chumbolinar ali. Chumba, chumba, chumba. E o outro ficou com inveja. Quero participar disso também. O que que é isso? É rugby agora? A situação é pintas a rézima, meu povo. Eles se estranharam ali. Deu uma chumbolinada. Foram pra cama resolver. O outro ficou com inveja. Eu quero brincar também. E virou ali uma maçaroca cebolinada que ninguém entende mais. E esse aí. A bola vem vindo bonito. O goleirão pula. Ele foi de cabeça. Se antecipou. O que que é isso? Deu uma cabeçada na peluga. Não é possível. Jampiou. Ele ficou na posição do Plank. Caiu no Flexonite. A jogada mais bizarra lá. Plank pro Facebook. E Flexonite. E veio o 45. Ele é matador. Representa, filho. Sabugou aí. Roscou bonito ali. E o goleiro expulsou ele num duplo carpado twist bizarrésimo. Sai daqui, Mesefeu. Agora no Pro Evolution Soccer. O goleiro tá vendido. A bola vai dando leves bimbinhas. Pimba, pimba, pimba. Todas as câmeras e microfones filmando o momento máximo de futebol. É o gol. O zagueirão vai tentar atirar. Segurou e a bola parou na linha. O atacante Asnesio se enroscou e foi parar na rede junto com o zagueiro. O outro tá olhando. Chuta. Chuta a trave. Não é possível. Que jogada. Agora é você, goleirão. O goleirão defendeu a bola dentro do gol. Bafuncio. Olha essa jogada. Anto fucking believable. Get over real. Mortal Conte dos menininhos que fazem trio gaúga boy. A bola estava indo em direção ao gol. O guarda-metas estava vendido. Primeiro ele salva. O outro cai. Os dois ficam presos na rede no momento épico. O Asnesio vai lá e chuta a trave. E o goleiro que podia salvar tudo, defendeu a bola empurrando ela pra latrina. Mas é muito pafuncio mesmo. E afinal, quem é melhor? FIFA ou Pro Evolution Soccer? Obviamente que esses erros são na versão de demonstração. Todos nós amamos os games de futebol. Clique no joinha e adicione a favoritos. É fácil. É só colocar adicionar a favoritos. Brisa Games. Brisa Games. Brisa Games. Está lá a grid. Epa, menininho. Está dando uma pipocada ali na panela da roda pafúncia. Entrando na quinta dimensão. O carro está se retorcendo na velocidade da luz das partículas atômicas dos cirurgiões da Suíça com o acelerador de partículas da pampulha tunada, baby baby. Que bizarro. Isso, tem cara voando aqui, moço. E aqui então, meu irmão? Está pior ainda. Estamos em todas as dimensões ao mesmo tempo. Cosmos, Santa Ceia. Está tudo virando aqui. Relogação astral, baby baby. Tem um cara voando aqui que quer me empurrar pra fora. Aqui então estão me empurrando pro infinito. Engraçado. Aqui no meio está normal. Normal? Aqui deram um tapa na pantera sinistro. Eu estou vendo várias dimensões ao mesmo tempo. Opa, até eu voltei, flicou, flicou, voltou, voltou, fuma aqui, toma um chá, fuma aqui, toma um chá, está tudo retorcido. Sei que eu estou na cola dele aqui. Travou. Baby, baby. Estou encostando com ele. Laga. Freeze a luz, se imaginar nos gamers. Oh yeah. Baby, baby, baby. Laga, laga, laga. Lag, laga, laga, eu não vou parar. Vem comigo, vem contigo. Oh baby, baby, baby boy.